E agora é a hora do Se Liga Na Gente, uma parceria do SBT com o SESC RJ e o SENAC RJ. Não era amor, olha aí o molejão colocando todo mundo para cantar, dançar e ajudar. Isso mesmo, com essa live o grupo convida a todos a participarem da campanha Mesa Sem Fome do programa Mesa Brasil SESC RJ, que tem doado para inúmeras instituições alimentos e itens de higiene. Para falar sobre essas doações eu converso agora com o Anderson Silva, fundador do Instituto SOS Reviver. Oi Anderson, tudo bem? Tudo bem Isabela. Tudo, tudo bem. Anderson, o Instituto e o Mesa Brasil SESC RJ já são parceiros há bastante tempo. Agora, como é poder contar também com o Mesa Sem Fome? Nós não saberemos o que fazer com as famílias que nós atendemos e as outras que nós começamos a atender durante esse tempo. É fundamental para que esse alimento, para que essa ajuda chegue a essas famílias através do Instituto SOS Reviver. Qual o perfil dessas famílias que recebem essas doações? São famílias muito vulneráveis. Nós temos todas essas famílias cadastradas, acompanhamos essas famílias no seu dia a dia. Muitos chefes de famílias que saem de manhã para poder conseguir o sustento e antes de chegar em casa à noite passam no supermercado. Esse é o perfil das famílias que nós atendemos hoje na nossa instituição. E sem essa ajuda, como você acha que seria para essas famílias? Se antes já não era fácil socorrê-las, hoje o negócio ficou muito mais complicado. Mas eu acredito muito na sociedade civil organizada. Eu acredito muito naqueles que, mesmo com pouco, fazem a sua doação para que esse alimento chegue na ponta, chegue naqueles que mais necessitam. E o Mesa Brasil é fundamental nesse processo, nesse caminho para que chegue essa ajuda na ponta, juntamente com as famílias que nós atendemos nas comunidades que o Instituto SOS Reviver atua. Pois é, o Mesa Sem Fome vem justamente para mostrar que qualquer um pode ajudar e toda ajuda é bem-vinda, não é? Muito bem-vinda, muito bem-vinda. É fundamental que nós tenhamos essa consciência de doação. Ainda que nós achamos que é pouco, mas não é, não é pouco. Então, esse pouquinho, aquele doador que vai estar contribuindo achando que é pouco, com mais aquele que também acha que é pouco, no final, nós conseguimos reverter esse quadro que está assolando o nosso Brasil através da pandemia e através dos problemas econômicos que já estão sobre o nosso país. Nós temos atendido hoje mais de 3 mil famílias, e isso tem contribuído bastante para a gente solucionar o problema do alimento na mesa dessa família. E aí, com o alimento, a gente tem força para vencer, para construir e para avançar. Bom, já que tem muita gente assistindo, eu queria que você deixasse uma última mensagem para as pessoas colaborarem. Você que está assistindo aí a live do Molejão, participa. Participa porque é um trabalho sério, transparente. Você pode estar lá acessando, conhecendo. E não tem sido fácil, não, Isabela. Nós temos ouvido situações assim que, mesmo já acostumado com a situação difícil nas comunidades, situações onde a família, a gente chega para entregar o alimento e eles já não tinham mais nada. Já estavam ali fazendo um angu com mato. Mães que colocam seus filhos para dormir, para poder amenizar o efeito da fome. Então, é isso que a gente tem enfrentado aqui na ponta. Então, a sua ajuda, a sua doação é muito importante nesse momento. É isso aí. Vamos ajudar ao próximo, fazer com que esses alimentos cheguem a quem mais precisa. Parabéns pelo trabalho e obrigada pela participação aqui com a gente, Anderson. Obrigado, Isabela. Tudo de bom para vocês. Obrigada. Faça parte também dessa rede solidária. Os pontos de coleta para as doações estão no site do Mesa Sem Fome. Vamos ajudar, pessoal. Eu fico por aqui, mas a gente se vê no próximo. Se liga na gente. Tchau. Tchau.